A Polícia Federal prendeu em flagrante uma família com quase 20 quilos de cocaína. Foi durante uma fiscalização de rotina no aeroporto internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. A droga que foi encontrada dentro de frascos de produtos de higiene seria levada para a Europa. Três pessoas foram presas e levadas para a superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Três homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas em Pinhais, na região de Curitiba. A polícia chegou até os suspeitos depois de uma denúncia anônima. No local foram encontrados 2,7 kg de maconha, 835 gramas e 478 pinos de cocaína, além de 25 mil recipientes de plástico e mais R$ 1.150 em dinheiro. Também foram apreendidos materiais como liquidificadores, balanças de precisão, facas e celulares utilizados para a produção e venda das drogas. Um veículo com placas de São Sebastião, em Minas Gerais, foi apreendido hoje pela Polícia Rodoviária Federal em Mandaguari, no Noroeste. O carro estava abarrotado de mercadorias do Paraguai. Ao todo, foram mais de 2 mil itens, como maquiagens e perfumes. O motorista de 37 anos se comprometeu a apresentar as notas fiscais dos produtos e foi liberado para seguir viagem. Em Marmeleiro, também no Oeste, 126 kg de maconha foram apreendidos. A droga estava com dois homens e uma mulher em um carro com placas de Porto Alegre. Os três foram presos e levados para a delegacia de Francisco Beltrão. Uma mulher que pretendia visitar o filho na Penitenciária Estadual de Cascavel foi presa com maconha. Ela levava 134 gramas da droga nas partes íntimas e foi flagrada por agentes do Departamento Penitenciário do Paraná. Ela deve responder por tráfico de drogas.